Olá, eu sou a Ana Paula e hoje a gente vai falar de AVC. Hoje é um dia muito importante. 29 de outubro é o dia mundial da concentração do AVC. E por que é importante falarmos sobre essa data? Em primeiro lugar, porque a gente precisa saber quais são os fatores de risco que levam as pessoas a ter o AVC, né? E dessa forma, reduzir esses fatores para que você não tenha um AVC. Porque a gente sabe que uma em cada quatro pessoas vai ter AVC ao longo da vida. E a gente espera que essa pessoa não seja você. O principal fator de risco que leva a pessoa a ter um AVC é a hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença silenciosa e muitas pessoas têm hipertensão e acham que não têm porque não estão sentindo nada. e acham que, ah, eu sinto quando a minha pressão subiu. É mentira. A hipertensão, ela é assintomática. Então, você precisa sempre fazer seus exames de check-up, visita médica, medir sua pressão para poder saber se você tem hipertensão ou não. Uma outra questão é o sedentarismo, né? Atividade física protege a pessoa do AVC. Então, se você faz atividade física regular, o seu risco de ter um AVC diminui. Porque a gente sabe que ao longo da vida, com o envelhecimento, aumenta-se o risco de ter AVC. Principalmente pessoas acima de 65 anos. Fazer atividade física em todas as idades, né? Nunca é tarde para começar, mas quanto antes você começa, é que é nem uma poupança que você vai colocar o dinheiro no banco. Quanto antes você começa, melhor o benefício, né? O resultado, com certeza, vai ser melhor. Mas nunca é tarde para começar, tá? E atividade física regular, pelo menos aí 3 vezes por semana, cerca de 30, 40 minutos. Além da hipertensão e da atividade física, a gente não pode esquecer do tabagismo, né? O cigarro, ele é, depois da hipertensão, o segundo fator de risco principal para o AVC. Então, se você fuma, você precisa parar de fumar, tá? Isso é inegociável. Pode ser que você precise de ajuda nesse processo. Busque aí um psicólogo, um psiquiatra ou o próprio neurologista para te ajudar a parar de fumar, tá bom? Além disso, diabetes, colesterol alto, a gente sabe que estão relacionados a aumento de risco de AVC. A obesidade, muitas pessoas aí abusam, né? Das gorduras trans. O uso de álcool excessivo, né? A gente sabe que o etilismo está associado ao AVC isquêmico e hemorrágico. Então, se a gente conseguir reduzir esses fatores de risco, a nossa chance de ter um AVC diminui bastante. Doenças cardíacas também podem levar ao AVC. E aí, se você tem arritmia cardíaca, se você já teve infarto agudo do miocárdio, você deve acompanhar direitinho no seu cardiologista para evitar o risco do AVC. Porque essas condições que eu disse aumentam a chance de você ter a formação de um coágulo, né? Que pode sair do coração, ir lá para o cérebro e interromper o fluxo do sangue. O AVC, a gente sabe que 85% das vezes ele é isquêmico, ou seja, não chega sangue em determinada área do cérebro. Então, ocorre o entupimento do vaso e aquela área do cérebro que era suprida, que era irrigada pelo sangue que estava vindo, aquela área morre, tá? Então, eu tenho um infarto cerebral, que é o AVC isquêmico. 15% AVC hemorrágico. AVC hemorrágico que ocorre por hipertensão, por diabetes, por excesso do uso do álcool, né? O alcoolismo. E também uma pequena porcentagem pelo aneurisma cerebral, que eu falei no vídeo anterior. Agora que você sabe quais são os fatores de risco para o AVC, eu vou falar de uma coisa super importante, que é como reconhecer que o AVC está acontecendo e o que fazer diante disso. Quais são os principais sintomas, sinais de que você pode estar diante de um AVC? Formigamento em metade do corpo. Não sentir metade do corpo. Perda de força motora no braço, na perna, geralmente metade do corpo também. Desvio de rima, né? Labial. Então, você sorri e a boca fica torta. Ou dificuldade para falar. Para falar uma palavra, você não consegue falar uma palavra ou uma frase. Outros sintomas. Dificuldade súbita para enxergar de uma hora para outra. Desequilíbrio. Incoordenação. Todos esses são sintomas de um possível AVC. Mas, para facilitar tudo isso, existe uma escala que a gente aplica, que chama Escala de Cincinnati, que é composta de três testes. E se você tiver um desses testes positivos, você tem 70% de risco de estar diante de um AVC. Então, vamos aprender quais são esses três sinais. Primeiro, você pede para a pessoa elevar os braços e a pessoa não consegue ou tem uma assimetria. Um braço fica mais caído do que o outro. Segundo, a pessoa tem que dar um sorriso e ela não consegue sorrir, os lábios ficam assimétricos. Então, a boca fica torta. Terceiro, você pede para a pessoa falar uma palavra e essa palavra não sai. Ou ela sai de uma forma embolada. Se eu tiver um dos três sinais, o que eu faço? Imediatamente, ligo para o SAMU 192. O SAMU, ele está preparado em todo o Brasil para te levar, para te transportar para um dos centros de tratamento de AVC, que são locais especializados no tratamento agudo do AVC. Por quê? Porque existe uma medicação que se você recebe em até quatro horas e meia do início dos sintomas, essa medicação pode reverter completamente os sintomas. Só que essa medicação, então, a gente corre contra o tempo para que ela seja feita. Então, se você reconheceu o sintoma, não adianta achar que vai melhorar, deixar a pessoa ir dormir, descansar, quem sabe só amanhã isso melhora. Não! Imediatamente, suspeitou, SAMU hospital. Tá bom? Lá no hospital. Existe uma série de coisas que o médico vai fazer. Existe um protocolo todo preparado para receber essa pessoa suspeita de AVC, né? E para ver se ela é candidata ao tratamento trombolítico. Esse trombolítico, ele vai, então, ser inserido na veia do paciente ou na artéria, dependendo se o centro tem um setor de hemodinâmica. E, dessa forma, a gente espera que os sintomas regridam. Por isso, a importância desse dia 29 de outubro, que a gente possa reconhecer esses sintomas e correr o quanto antes para o hospital. Para que a gente tenha a chance de não ficar com sequela. Porque a gente sabe que as sequelas do AVC, elas impactam demais a vida das pessoas. Se esse vídeo foi útil para você, curte, compartilha, deixa aqui seus comentários e se inscreva aqui no meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho